E aqui todo mundo adora agradar seu cãozinho, e nada melhor que um petisco saudável, não é? Então nesse vídeo eu vou falar sobre 10 frutas que podem ser dadas, mas com moderação, tá gente? Dá como um petisco, sem exageros. E a fruta que as pessoas mais costumam dar é a banana. Isso é porque ela é docinha e a maioria dos cachorros gostam. Ela é uma ótima fonte de carboidrato e potássio, então pra quem nunca deu nenhuma fruta, é uma ótima opção pra começar. E uma ótima fruta também, e que geralmente eles adoram, é a maçã. Ela é ótima pra regular o intestino, mas tem que ser dada em pequenas quantidades e sempre sem as sementes e sem o talo. E geralmente bem aceita por eles também é a manga. Isso é porque ela é docinha, suculenta e é muito nutritiva. Ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico e além de prevenir o envelhecimento precoce. Ela tem que ser dada sempre sem o caroço e sem a casca. E nada melhor em dias muito quentes que uma fruta geladinha e que hidrate. Então a melancia é ótima pra isso. E você pode congelar e dar como se fosse um sorvete. Isso ajuda eles se tirem muito melhor quando tá muito quente. E outra que pode ser dada é a pera. Ela é rica em vitamina A e C, mas sempre lembra de retirar o talo e as sementes também. Os cães podem e normalmente gostam de comer mamão, mas sempre deve ser dado em pequenas quantidades pra não correr o risco de soltar o intestino e sem sementes e sem a casca. Uma outra opção é o morango. Ele é um ótimo antioxidante e também é rico em vitamina A, C e fibras. E uma fruta que não agrada todos os paladares, mas pode ser dada, é o melão. Ela é ótima fonte de fibras e potássio. E tem que ser dado sem cascas e sem sementes e em pequenas quantidades. E vale lembrar que a laranja e a mexerica também podem ser oferecidas pra eles. Mas como são frutas cítricas, devem ser oferecidas em pequenas porções. E você sabia que a goiaba também pode ser oferecida a eles? Ela é rica em vitamina A e B, além de ela ajudar a regular o intestino, mas sempre deve ser dada em pequenas quantidades. Bom, é isso aí. Hoje fica por aqui.